O ataque a gente fez nessa impressão em 84 De lá pra cá não tem muita coisa Continua a mesma Inclusive o mesmo tédio Esses dias em que horas dizem nada E você nem droga O pijama preferia estar na cama Um dia A monodonia tomou conta de mim É o tédio Cortando os meus programas Esperando o meu fim Sentava no meu quarto O tempo voa Nova hora a vida passa E eu aqui à toa Eu já adentrei de tudo Mas não tenho remédio Pra livrar-me desse tédio A chuva deve ter esfriado, pessoal A gente queria que vocês Cantassem com a gente Vamos lá, então Mesmo um programa que não me satisfaz Eu leio um jornal que é de ontem Mas pra mim não tu faz Já tive esse problema Sei que o tédio é sempre assim E se tudo piorar Não sei do que socar Mas agora vamos lá Sentado no meu quarto O tempo voa Na fora a vida passa e eu aqui à toa Eu já sentei de tudo Mas não tenho remédio Pra livrar-me desse tédio Eu vejo um programa que não me satisfaz Leio um jornal que é de ontem Com os famílios do país Já tive esse problema Sei que o tédio é sempre assim Sou teatro, agora vamos lá E se tudo piorar Sou capaz Sou capaz Sentado no meu quarto O tempo voa E se tudo piorar Eu já sentei de tudo Mas também eu me mereço Na livrar-me desse tédio 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 Não tenho um programa, não, não, não Tédio Aí se eu me eu quero dar O meu quarto eu techo O tio eu techo Eu techo Tédio É Aí 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 Vamos lá, meu filho, vem! Até bem cedo, eu estarei pelo telefonema, tá planto com peneira, o sol que vai nascendo. Não vou tomar café, me escovar os dentes, vou de água ardente, como o sol que vem na praça. Bom dia, boa tarde, todos nós quero dói, safa, de tudo pra te dar. Viva maior vida errada, e meu amor não deu graça. Que sobrancelha é o seu E a essa altura do marco Sem passos enganos e descarga E a arrepentência Eu esperei pelo telefonema E o sol que faz as mãos Não vou tomar café Nem escovar os dentes Ou de amor feiti Como o sol que queima a praça Bom dia, boa tarde Não mais quero dar um tapa De um pé de chifarão Que não ganhou a pintada Nem grande ou grande ou nada Sem passos enganos e descarga E a arrepentência E o sol que vem E a arrepentência 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 Amém. 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 Amém.